Olá, pedacinhos do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, eu só vou passar aqui rapidinho com a minha voz pra falar, pra você deixar o like, pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E hoje eu realmente... Ai, obrigada, Vicinho. Adoro quando você raspa a cadeira no meu dedo. Amém? Então, hoje eu realmente não vou falar no resto do vídeo, até porque vai ficar difícil a posição que eu vou ficar aqui. Não vou poder ficar perto do microfone. Mas eu vou deixar o barulhinho das folhas, do toque, do livro, do tapping. E hoje eu quero que vocês vejam esse livro, que é um dos livros que eu comprei também, o Floresta dos Medos. E ele é um livro todo cheio de arte, todo ilustrado. Então, eu vou mostrar pra você. Então, já vai tirando o seu chinelinho, joga longe e vamos relaxar. Turma bem, pedacinho? Vou deixar o microfone mais virado pra cá, assim. Vou sobrar. Tá vendo? Que coisinha o pau que eu tenho. Claro. Que coisinha. Que coisinha? Navaça de forma. Como é? Certo. Que coisinha. Que coisinha. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.